Galera, se você quer Gift Card em geral, com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Vários usuários aí estão ganhando presentes da Playstation. Promoção aí até R$ 50,00 pra você aproveitar agora o novo jogo da Epic Games liberado. Deixa eu mostrar aqui, deixa a sua força de sempre, deixando o seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E claro, compartilhe que é muito importante. E bora lá! Então galera, já quero deixar aqui Feliz Natal pra todo mundo. E final de ano e sempre também a Sony está entregando coisas bacanas aí pra todo mundo, né? Principalmente presentes aí para alguns usuários. Então galera, a Sony entregou para alguns usuários, está entregando aí nas notificações aí da Playstation, presentes aí. E esse presente galera, é como vocês estão vendo aqui na tela. 10 dias a mais de Playstation Plus. Então esse presente galera, não é pra todo mundo. Algumas pessoas estão recebendo, outras ainda não recebeu. Eu fui verificar aqui nas notificações do meu Playstation 4 e eu não recebi nada. Verifiquei no e-mail também não. Então verifique no seu e-mail, verifique aí nas notificações aí do Playstation 4 pra ver se você recebeu. Então tá aqui, Playstation Plus. Playstation Plus te deseja aí boas festas. Nós realmente queremos que você tenha um fim de ano divertido. Então estamos dando em 10 dias a mais com Playstation Plus por nossa conta. Sua nova data de inovação tá aqui desse usuário, né? Será em 2 de 1 de 2022. Aproveite e obrigado por jogar. Aí aqui os termos, né? Que se aplicam e tal. Então galera, verifiquei aqui. Como eu falei, verifiquei. Nada tinha aqui pra mim. Então esse presente que muitas pessoas estão recebendo é pra quem tem assinatura aí que tá acabando ou acabou a assinatura. Então pra quem já renovou agora, praticamente não vai receber esse presente. Ou se receber, claro, comente aí. Mas eu acho a chance aí muito difícil de receber com já assinatura aí ativa da Plus. Então esse presentão aqui é pra galera que tem assinatura aí da Plus acabando, poucos dias pra acabar. Ou eu acho que também é assinaturas que já foram finalizadas, né? Então verifique aí nas suas notificações, na sua caixa de e-mail pra ver se chegou alguma coisa pra você. E promoções aqui até R$50, tem jogos bem legais pra você pegar. Essa promoção aqui, galera, vocês podem ficar de boa que vai até dia 20 de janeiro. Então tem jogos bem interessantes aqui. E claro, sempre quando for atualizar a página, atualizar as promoções, eu vou trazer aqui outros jogos também, mais ou menos, nesses valores. Aqui The Witcher 3, né? Complete Edit por R$41,58, com 80%. Mortal Kombat XL, R$23,99, com 80%. The Last of Us, aqui o 1, Remaster, né? R$49,75, com 50%. E Justice 2, pra mim, um dos melhores preços aqui dessa promoção, galera. Está R$17,98, então vale muito a pena com 85%. Muito barato mesmo, Justice 2, finalizei, realmente é um jogaço. Agora esperar o 3, né? Assassin's Creed Odyssey, que teve aí final de semana gratuito, mas está aqui nesse valor aqui, R$49,99. Mostrei aqui no vídeo de ontem, que não está disponível por bug, né? Então quem conseguiu jogar, jogou, quem não conseguiu, não joga mais. E eu acho que não tem ninguém mais com esse período gratuito que está jogando ainda. Então, está aqui nessa promoção que vale muito a pena, o preço está muito bom, R$49,99. Metro Exodus, R$37,37, com 75% de desconto, muito bom também esse preço. Need for Speed Payback, R$29,74, muito bom também, com 75% de desconto. E outras promoções aqui que vocês podem ir aproveitando, né? Street Fighter 5 sempre está nesse valor, R$28,60. Aqui o Battlefield 1, R$31,59. Tem outros também, o Battlefield 1 Revolution, R$29,74. Então tem muitos jogos legais. Deixei mostrar também o Uncharted The Mountain Drake Collection, R$39,95. Então muito bom, Street of Rage 4, R$34,32. Então tem bastante jogos legais. Aqui, galera, não dá nessa promoção de R$50,00, mas vale muito a pena também. O White 4, o mais novo aí da série, R$99,80. Muito bom também o preço. E tem outros jogos aqui que vocês podem conferir. Tem promoção, a promoção aqui é muito boa. E o novo jogo da Epic Games aqui acabou de ser liberado, Como eu sempre estou falando aqui para vocês, Todo dia a Epic Games está soltando novos jogos. Então aqui vai ser desbloqueado o novo jogo. Daqui 23 horas e 40 minutos, né? Então tem dias que está entregando jogos legais. Esse aqui é um jogo que mais ou menos nunca joguei, Que é o Pet Fiend, né? Que é um jogo aqui, pelo que eu vi, vou abrir aqui para vocês e mostrar. Ó, que é um game de gênero RPG, E sométrico de computador baseado em equipes, Ambientado no universo fantasia. Aí do mesmo nome, Divide-se com uma experiência clássica de RPG, Inspirado em jogos como Borgate, Fallout 1 e 2 e Arkono. Então é inspirado aí nesses jogos. Então como vocês podem ver, Aí é gameplay. Parece um joguinho interessante, Eu não curto muito RPG, Mas se você curte aí, Tá aí esse game para você resgatar agora. Lembrando que vai até amanhã, Até uma hora da tarde. Uma hora da tarde vai ser liberado um novo jogo, Misterioso aí pela Epic Games, Que vai entregar mais 15 jogos. Acho que menos um pouco que isso, né? Até o final do mês. Então aqui, já obter também, né? Todos os jogos eu estou obtendo, Independente se o jogo é bom ou não. Ó, loguei aqui novamente, Acho que deslogou sozinho. Aqui, fazer pedido. Só logar a conta, galera. Não precisa fazer nada, Não paga nada, Só logar. Tanto com a sua conta de Facebook, Tanto com a sua conta do Google, Tanto faz, Só escolher aí. Então tudo de graça. Só como vocês podem ver, Jogo aqui, 37,99. Fazer pedido. E muito obrigado, O jogo já foi adicionado aí na sua biblioteca, Como está aqui. Então, a hora que você quiser, É só baixar todos os jogos aí que vocês quiserem, Beleza? E é isso, O novo presente aí, Que a Sony está entregando para usuários, Promoções e até 50 reais, Esse jogo aí pela Epic Games. Gostou do vídeo? Deixe sua força de sempre, Deixe seu like, Se inscreva no canal, E claro, Ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, Até o próximo vídeo, E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho